O Bahia precisa dar respostas, o Bahia precisa sair do viés da decepção. O Bahia nos confrontos com o Flamengo dominou, mas não levou porque decepcionou. Então ele precisa se reerguer, ele precisa ter uma atitude forte e ele precisa ganhar o jogo. Para dar uma resposta a si mesmo, dar uma resposta ao elenco, do elenco para o próprio elenco, do elenco para o torcedor e para que o torcedor volte a acreditar mais naquilo que eles já mostraram que podem fazer, mas que quando chega na hora do vamos ver não faz. Esse é o problema do Bahia. Bem treinado? Sim, tem seu exército, como todo mundo tem. Estruturado? Também. Mas, irmão, na hora de decidir, na hora da onça beber água, o time não sei por que cargas d'água vacila, hesita, claudica e não mata. Quem quer ir para uma Libertadores direto ou para uma pré-Libertadores, passa por ganhar Flamengo dentro de casa, Ju. Passa por ganhar Palmeiras dentro de casa, passa por ganhar São Paulo dentro de casa, passa por ganhar Atlético Paranaense dentro de casa, Atlético Goianiense, são os cinco confrontos do Bahia. Estão todos aí, não tem para onde correr. Quer fazer a diferença? Seja a partir do sábado diferente, na tomada de atitude, na forma com a qual vai entrar em campo e dizer ao torcedor, cheguei para ganhar, cheguei para vencer. Casa de Apostas, a casa de apostas do Brasil e dos brasileiros. Dinheiro na hora, é na casa de apostas.